Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre porcentagem. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O rádio ainda é um meio de comunicação de muita abrangência e cobertura do Brasil, além de continuar sendo um veículo de comunicação de muita credibilidade. De acordo com o Censo de 2010, o IBGE recenseou cerca de 68 milhões de domicílios particulares permanentes do Brasil. Perto de 69% possuíam rádio. Quantos desses domicílios, aproximadamente, possuíam rádio no Brasil neste ano? Vamos lá, vamos partir para uma resolução. Para responder a essa pergunta, isto é, para responder quantos desses domicílios, aproximadamente, possuíam rádio no Brasil neste ano, a gente precisa calcular 69% de 68 milhões, pois a pesquisa foi feita com 68 milhões de domicílios e a gente sabe que 69% deles possuíam rádio. Então, a gente precisa calcular 69% de 68 milhões. Para fazer essa conta, vamos calcular 69% de 68 e o resultado será dado em milhões. Vamos em frente. Neste caso, eu vou utilizar a estratégia de multiplicar e dividir por 100. Desse jeito aqui. Vamos multiplicar 69 vezes 68, vamos pegar o resultado e dividir por 100. Vamos multiplicar 69 vezes 68 em um cantinho. Tudo pronto? Vamos começar. 9 vezes 8 é igual a 72. Eu deixo 2 do 72 aqui e o 7 vem para cá. 9 vezes 6 é igual a 54. 54 mais 7 dá 61. Aqui está. Agora, vamos multiplicar com esse 6 aqui. 6 vezes 8 é 48. Eu deixo 8 no pé da coluna do 6 e o 4 vem para cá. Agora, 6 vezes 6 é 36 e 36 mais 4 é 40. Beleza! Agora, só falta realizar uma adição. Aqui temos apenas 2. 1 mais 8 é igual a 9. 6 mais 0 é igual a 6. E aqui temos apenas 4. Então, o resultado é 4.692. 69 vezes 68 é igual a 4.692. E ainda falta a gente dividir por 100. Fazer essa divisão é muito fácil. A gente imagina que a vírgula está bem aqui. E como a gente tem dois zerinhos aqui, a gente desloca duas casas para a esquerda. Ela vai parar aqui entre o 6 e o 9. Então, o resultado é 46,92. Lembre-se que a resposta deve ser dada em milhões. Então, podemos dizer que aproximadamente 46,92 milhões de domicílios possuíam rádio no Brasil nesse ano. Então, essa é a nossa resposta. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver essa outra questão sobre porcentagem. Um vídeo com uma resolução para ela será deixado entre os vídeos sugeridos ao final desse vídeo aqui. Então, você pode tentar resolver e logo em seguida conferir o seu resultado com um vídeo aqui do nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho